Olha, o projeto Quinta, no Arena de hoje, apresenta a peça Luar e Serena, o casamento do grupo Seuzinho Marigó, companhia de teatro, que tem como atores adolescentes da rede pública de ensino. Com muito humor, confusão e romantismo, a peça conta a história de Luar e Serena. Apaixonados, eles só pensam em se casar, mas são muitas dificuldades até realizar este sonho. A gente está se preparando há mais de um ano já. Essa peça surgiu através de um projeto da escola, junto com o Estado, que foi o tempo integral, que a gente foi pegando o gosto e terminando, levamos para o profissional. A peça do grupo teatral Senhorzinho Marigó, que começou na escola estadual Gilvana Taíde, deu tão certo que ultrapassou os limites do universo estudantil. A gente começou a gostar, foi pegando, a gente, vamos levar para fora, ver o que acontece. Entrou para fora, começou a gostar, foi até agora, até chegarmos aqui. Vocês todos pretendem seguir carreira aí? Pretendemos. É um futuro que a gente quer seguir em frente. O grupo tem 27 integrantes. Detalhe, são todos jovens, dos 13 aos 19 anos. Mesmo assim, os atores estão prontos para estrear no palco do Teatro de Arena, anexo ao Deodoro. Nós já estamos na terceira temporada de apresentações, mas cada apresentação é como se fosse a primeira. A emoção é a mesma, o nervosismo também. Mas a cada fim de espetáculo, quando a gente vê a reação do público, vê os aplausos, as risadas, é muito bom, é inexplicável. A expectativa desse grupo é de casa cheia. Eles garantem que talento e disposição não vão faltar para apresentar um belo espetáculo. A gente espera lotar o teatro, né? Mas a expectativa é sempre a mesma. É essa, trazer alegria, trazer cultura de uma forma divertida para o nosso estado. A peça Luar e Serena, o casamento, será apresentada nesta e na próxima quinta-feira, a partir das 7 da noite, no Teatro de Arena. Os ingressos custam R$ 10,00 e a meia entrada, R$ 5,00. Eu não mando recado. Eu mesmo vou lá e digo. Eu sou o pior que tijão lá da Nosteim. Sou topado de mim, cravado. Perrugem na agulha de gestão. Sou mais quente do que Brasil e putão. Eu sou o pior que tijão lá da Nosteim.